muito bem, estamos de volta com o nosso SCN Esportes Notícias e agora na entrevista do dia temos o prazer de receber a pessoal da diretoria da escola senhorinha camarinha que no próximo dia seis de maio semana que vem completa nada mais nada menos do que cem anos, isso mesmo, Santa Cruz terá uma escola centenária, uma escola histórica de importância, sem palavras para dizer a importância da escola senhorinha camarinha aqui no município de Santa Cruz do Rio Parque, estamos recebendo a diretora da escola, a dona Ana Manzo, a vice-diretora, a Sandra Busolim, para contar para a gente os eventos, como será a comemoração aí do centenário da escola, dona Ana, bom dia, obrigado aí por aceitar nosso convite, um prazer recebê-la aqui nos estúdios da nossa TV SCN. Bom dia Claudinho, bom dia aos internautas, é sempre um prazer estar aqui para poder falar do trabalho da gente e da nossa escola, né, que completar cem anos é um marco na história da nossa cidade e um marco na história da minha vida também, né, de quem nesse momento trabalha lá na escola senhorinha camarinha. Sandra, também bom dia, um prazer recebê-la aqui, obrigado aí pela presença. Bom dia, o prazer é meu e como a Ana disse, para mim também é um marco na minha vida também, né, ter o prazer de estar na escola nessa época, né, na época do centenário. Porque vocês vão ficar para a história, né, diretor e vice dos cem anos do senhorinha camarinha. Exatamente. A dona Ana tem quantos anos de senhorinha camarinha? Dez anos. Dez anos. Dez anos. E a Sandra? Eu completo um ano de senhorinha em junho ainda. Tá, certo. Então ela vai completar cem anos e completar um, né, que sorte. Mas ela já foi aluna lá, ex-aluna. Já tem história no senhorinha camarinha, então. Dona Ana, e o que vocês prepararam aí para comemorar essa data aí, que como já disse, não precisa nem falar a importância de uma data como essa, né? São vários eventos, Claudinho. A gente procurou voltar para as crianças, para os alunos, a maioria dos eventos. E um evento que será realizado para o lançamento de um livro, comemorando os cem anos da escola. A Sandra pode falar um pouquinho dos eventos que serão feitos dentro da escola e junto com os alunos, com os professores, todos serão juntos, né? Tá certo. Vamos lá, então, Sandra. Se você conseguir lembrar de todos aí na ordem cronológica, fique à vontade. Vamos tentar aqui. Na terça-feira, nós teremos uma gincana cultural e de movimento com os alunos, tanto dos anos iniciais, quanto dos anos finais. Na quarta-feira, que é o dia do centenário, né? É o dia do aniversário de 100 anos do senhorinha, nós estaremos fazendo uma caminhada pelas ruas do centro de Santa Cruz, uma passeata com os nossos alunos, e teremos o parabéns simbólico na escola e a gente vai servir o bolo para as crianças, né? Vai ter até bolo, então. É, aniversário tem que ter bolo, né? Claro. E na quinta-feira... Essa, desculpa, essa passeata vai ser qual horário? Vai ser às nove horas, saindo da escola às nove horas, e com uma duração de aproximadamente uma hora, com as crianças pelas ruas, né? Na quinta-feira, nós teremos um show de talentos, onde as crianças mesmo da nossa escola se inscreveram para apresentar o que elas sabem fazer de legal na parte de cultura, de shows, de apresentações. E na sexta, a gente termina com esse show de talentos, porque como foram várias inscrições, a gente vai ter apresentação em dois dias do show de talentos. Na quinta e na sexta. Isso. E daí, dona Ana, eu sei, porque a senhora já falou com tanto carinho desse evento para mim, na sexta, para encerrar com chave de ouro essa sessão solene aí, lá na Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Rio Partos. Isso, é um evento que nós estamos preparando com muito carinho, vamos lançar o livro, o hino da escola, porque a escola não tem um hino, e uma professora compôs o hino, nós estamos na fase já da gravação, e então nós vamos também ter algumas homenagens, algumas pessoas que passaram pela escola, que já se aposentaram e continuam aqui em Santa Cruz, e que de uma forma ou de outra eles tiveram alguma evidência enquanto trabalharam lá. Uma forma simbólica também de homenagear a todos os professores, todos os funcionários, equipe gestora, aluno, então nós vamos, assim, algumas pessoas serão homenageadas em nome de todos, porque, né, você sabe que a escola com 100 anos e com tanta qualidade que ela apresenta, são muitos alunos que passaram por lá, muitos professores, né. Infelizmente não dá pra convidar todo mundo. Não, não tem como, é um espaço limitado, com 200 lugares, né, Sandra? Com 200 lugares, mas teremos pessoas, assim, importantes que virão de outras cidades até pra prestigiar o nosso evento, e a gente tá, assim, muito feliz porque o livro vai retratar a história, uma parte da história da escola, e também vai mostrar uma história mais recente. A gente teve patrocínio pra esse livro, que eu devo ao trabalho da Sandra e da Graciela, a coordenadora e a vice-diretora, que saíram aí nas firmas e queria agradecer a todas que nos patrocinaram pra lançar esse livro. O Celso Prado e a Junco Sato, também, que eu agradeço muito, porque eles nos ajudaram a montar o livro, nos passaram a parte histórica com a maior boa vontade, sem pedir nenhum, sem cobrar nada pelo trabalho fantástico que eles já têm, faz tempo, e que eles fazem. Então, foram várias pessoas, é um livro a muitas mãos, mas um livro com muito carinho pra cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, pelo menos. Primeiramente, Dona Ana, como que surgiu a ideia de fazer o hino da escola? A gente sempre sente a necessidade de ter o hino, e isso vinha se arrastando já, fazia tempo, a gente fez concurso, fez redação, e não saía o hino. Mas aí, quando a gente falou, não, agora é 100 anos, agora tem que sair. Então, já faz tempo que tem essa ideia, e é difícil, não é, Claudinho? Porque não é só escrever uma letra e falar, vou jogar essa música aqui. Nossa, tem um monte de coisa que eu não sabia que tinha. Você tem que ir para estúdio, tem que ter a nota, não sei o quê, cifra, partitura. Gente, para mim é tudo grego. Mas aí tem tanta pessoa competente que trabalha na área, e que ajuda e se disponibiliza. Foi muito bom. A autora da letra é a professora Marisélia, é isso? Marisélia. Marisélia Santos Melo. Essa professora, ela é de Bernardino de Campos, ela está no Senhorinha há uns 5 anos, mais ou menos, 4. Uma professora muito atuante e que gosta muito da música. Ela participa lá em Bernardino, da escola de música, tudo. Então, é uma pessoa que vive da aula de música, de flauta. É verdade, aula de flauta voluntariamente para os nossos alunos. Então, é uma pessoa da área, assim, mais ou menos, mais amador, claro. Senhorinha Majestosa Camarinha, em Santa Cruz, tu é a rainha. Legal demais. Quem vai gravar? Quem está gravando? É também um estúdio lá de Bernardino, o Matinhos. E eu acho que a esposa dele é que vai fazer a voz. Ah, tá. E vamos ouvir o hino só na sexta-feira? Só na sexta-feira. A música, a letra você tem, mas a música só na sexta-feira. Tá certo. É a surpresa, né? E o livro também. A ideia do livro também foi por causa dos 100 anos. Por causa dos 100 anos, assim. Quando a escola fez 95 anos e eu já estava lá, eu pensava, se eu chegar, se eu continuar trabalhando até os 100 anos, se eu tiver saúde e estiver por aqui ainda, eu gostaria de ter um livro, lançar um livro para marcar realmente essa história dessa escola que é superimportante na cidade. E a gente vem amadurecendo a ideia. Mas só com a intervenção da Graciela e da Sandra é que eu consegui, eu falo que elas realizaram um sonho meu até, uma realização até pessoal, o lançamento desse livro. Mas que vai deixar muita gente feliz. Tá certo. Tem um pequeno histórico aqui da escola no folder que eu recebi. A primeira escola estadual de Santa Cruz de Rio Pardo foi criada por lei 593 no dia 12 de dezembro de 1914. E começou a funcionar no 1º de fevereiro de 1915. Sendo o presidente do estado, o senhor Altino Arantes. No primeiro ano de funcionamento foram matriculados 460 alunos. Sendo o primeiro diretor, professor Plínio Paulo Braga. A inauguração oficial com grande sensibilidade foi no dia 13 de maio de 1915. Com a presença do secretário do interior e tal, tal. Onde foi o primeiro prédio da senhorinha Camarinha, professor? Nossa. Boa pergunta. Boa pergunta. Mas, se eu não me engano, era para o lado ali da delegacia. O Celso passou tudo isso no livro. Celso Prato sabe. O Celso Prato está tudo no livro. Eu não lembro realmente onde que era o primeiro prédio. Mas era por ali naquela região do fórum ali. Depois houve a construção do prédio, que é esse que está no folder. Esse aí é o dia da inauguração do prédio mesmo. Legal. Em 1915. A escola tem um ato de instalação em 15 de fevereiro de 1915. Naquele local que ela está hoje há quanto tempo? Naquele local. Lá no senhorinha. Na onde ocupa hoje. Na onde ocupa hoje. Nossa, eu não fiz o cálculo. Mas é década de 60 que foi para lá. Tá, legal. E hoje, quantos alunos tem a escola senhorinha Camarinha? Hoje nós temos por volta de 900 alunos. Com abertura de escolas municipais. O Arnaldo, nosso vizinho lá. E diminuição também no número de filhos. A gente diminuiu o número de alunos. Que quando eu cheguei era por volta de 1.500. Hoje nós temos por volta de 900. 910, por aí. Qual seria a capacidade do senhorinha Camarinha, dona Ana? A capacidade do senhorinha é muito mais que isso. Caberiam lá 26 salas de no mínimo 30 alunos. E nesses 10 anos de Ana Manzo, no senhorinha Camarinha, qual é a passagem que mais marcou a senhora? De forma alegre ou triste? Olha, de forma alegre. Porque o senhorinha tem uma equipe maravilhosa. Todo professor que entra naquela escola, ele veste a camisa. Então, o trabalho coletivo é uma coisa que marca imensamente o trabalho. Porque você sozinho não faz nada. Se você não tiver uma equipe afinada, não faz nada mesmo. É igual o técnico de futebol fala. Mas me marcou muito os índices que nós conseguimos, índices muito bons. Inclusive, quando nós tivemos um índice que ficou entre os 25 do estado, nós fomos lá. Você trabalhava na emissora, na Band. Trabalhava na Band. E foi você que conversou com a gente, que vem nos prestigiando também. Vamos falar a verdade. Claudinho sempre esteve junto comigo lá. publicando, falando, elogiando muito, graças a Deus. Então, o que marca a gente é realmente essa qualidade. O que me marca é essa qualidade. Porque, para o educador, o que importa é a qualidade do ensino para as nossas crianças. Está certo. E essa história de municipalizar o senhorinha acabou? Ou é uma luta constante? É uma luta constante. É assim, fica uma espadinha na cabeça da gente. Mas agora nós estamos aí um pouco mais tranquilos, vamos dizer assim. Não sei o ano que vem. Nós não sabemos. O futuro a Deus pertence. A gente não pode sofrer por antecipação. Ontem mesmo eu disse para a Sandra, quando alguma coisa lá estava dando um trabalho danado. Ai, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Falei para ela, calma, Deus proverá. Então, eu acho que Deus proverá o que for melhor para as nossas crianças. Entendeu? Se municipalizar, porque vai ser melhor. Mas, por enquanto, nós estamos lá fazendo o nosso trabalho maravilhoso. A senhora falou em relação a tempo, atrasar. A greve dos professores, de algum momento atrapalhou aí a preparação das festividades? De forma... Ou assustou vocês? Podem prejudicar? Não, de forma nenhuma. Nossos professores não aderiram à greve. Eles têm os motivos deles, que eu não vou elencar aqui. Mas nós não tivemos praticamente paralisação na escola Sinharinha. Então, não atrapalhou em nada o nosso trabalho. Nem a aprendizagem dos alunos também. Não teve problema. Está tudo pronto para a festa? Está tudo encaminhado. Algumas coisas só ficam prontas no dia, né, Claudinho? Não tem jeito de fazer antes. E o Pedro, nosso fotógrafo, está... Qualidade da foto aí é o Pedro. Que, por sinal, tem Camarinha no nome. Tem Camarinha. Ele é bisneto, né? Da Sinharinha. E por isso que a gente lembrou dele para fotografar também. Ele também faz parte da escola, né? Faz parte do centenário também. E esse livro vai ser encontrado onde depois, professor? Sandra, pode falar. Boa pergunta também. Já tem. Nós temos. A gente sempre coloca em supermercado. Deixa a Sandra falar um pouco. Deixa ela falar um pouco. Pelo que ela está ganhando pela entrevista, ela falou pouco até agora. Ela falou pouco. Ela está ganhando muito. Não. Então, a gente vai fazer o lançamento lá, no dia 8. E depois a gente vai colocar nas bancas e nos supermercados que têm as bancas para vender. Então... Já tem o preço do livro? Já. E na própria escola. E na própria escola, a gente vai estar vendendo também. Qual vai ser o valor do livro? 40 reais. 40 reais. O livro. Mas, assim, o livro ficou muito interessante, como a Ana disse. Então, ele tem várias fotos. Fotos, assim, bem interessantes, antigas. Com pessoas que nem imaginam que vão estar lá e está lá o nome, a legenda. É bem interessante mesmo. Quando vocês começaram a construção desse livro? Quando eu cheguei na escola, em maio do ano passado, eles já estavam conversando a respeito da comemoração do centenário. E aí a Ana já comentou a ideia que ela tinha de lançar o livro contando os 100 anos do senhorinha, um pouco da história e da importância dessa escola. Porque, se a gente for perguntar, a grande maioria passou pelo senhorinha, que na época da nossa geração era quase... Tinha pouquíssimas escolas em Santa Cruz. Então, era interessante lançar esse livro contando um pouco da história. E aí, logo em setembro, a gente já começou a ir atrás de patrocínio de Celso Prado e a Junco para estar nos auxiliando na pesquisa. E o Jabá, como não perde tempo, o Jabá diz que já coloca a banca dele à disposição para vender o livro. Nossa, muito obrigada, Jabá. A gente agradece muito. Muito obrigada. Tá certo. Vamos colocar, sim. Eu ia questionar realmente isso, porque tudo isso aqui tem despesa. Então, é tudo com patrocinadores. Tudo com patrocinador. As pessoas, as firmas, elas estarão lá no livro. Se a gente puder falar algumas aí, a gente gostaria. Claro que pode. É porque... Aqui pode tudo. Aqui não tem censura. Ah, então tá bom. Porque realmente um livro fica caro. E sem patrocínio a gente não conseguiria. E as pessoas foram generosas ao ponto de nós não termos gasto com o lançamento do livro. Então, é assim, é um... A gente tem que divulgar mesmo essas pessoas. Claro, com certeza. E agradecer imensamente. As patrocinadoras do livro são a Especial Dog, que nos atendeu assim... Todas as empresas nos atenderam assim prontamente, com muito carinho. Então, assim, aqui também tá meu agradecimento a todas essas empresas, os funcionários que nos receberam. A Especial Dog, a Cafeira Brasília, a Cerealista Rosalito, a São João Alimentos, a Dieseltec, a Pantanal Ferro e Aço e a Pão de Alho, Santa Massa. São aí os parceiros do livro. São esses os parceiros do nosso livro. Tá certo. Ela tem a voz da consciência dela, que é a Graciele, que também está presente. A Graciele que é a coordenadora, como que é agora? Coordenadora dos anos iniciais. Anos iniciais. Mudaram o cargo da Graciele, aumentaram o salário dela e ela agora é a coordenadora dos anos iniciais. Todo mundo tá convidado, quer dizer, todo mundo tá convidado pra passar na escola, ver a escola. Agora lá na sexta-feira, infelizmente, é limitado. Então, no sábado nós teremos um evento encerrando a semana. Eu deixei pra falar separado, porque este evento também vai ser uma homenagem às mães. Porque domingo é dia das mães. Então, quem quiser passar pra ver, e todas as mães da escola estarão convidadas, nós vamos ter uma reunião de pais antes, vamos passar o convite pra elas, e aí encerramos no sábado, encerramos então essa comemoração. Durante o ano ainda vamos ter mais coisas, mas na semana é isso. E na Câmara, infelizmente, é um recinto com uma capacidade reduzida de mais ou menos, acho que 200 pessoas, se eu não tô enganada, Claudinho, 200, né? Eu acho que o plenário cabe quase que 300. Não, a gente fala que vai usar o... A parte de... Saguão, saguão. Ah, vai ser lá... Não, será lá em cima no plenário. Mas depois lá embaixo tem uma limitação. Depois lá embaixo é onde nós vamos... Aí tem uma limitação lá embaixo, porque poltronas são 300 e pouco, mas aí tem a limitação lá embaixo. E lá embaixo é onde vai ficar o livro exposto, pras pessoas poderem... Aí tem uma limitação. Tem uma limitação. Então, será mesmo mediante convite, né? E a gente procurou convidar principalmente todos os nossos professores, nossos funcionários, de modo que quem vive o senhorinha hoje esteja lá presente. Legal. Sandra, obrigado. Dona Ana, obrigado. Nem precisa dizer que as portas do Grupo SCN estão abertas sempre que a escola senhorinha camarinha achar necessário. Claudinho, muito obrigada mesmo. Quando eu falei para o Claudinho que a gente já estava com o folder, etc., na hora ele chamou para que a gente viesse aqui fazer a nossa divulgação, contar da nossa história. E assim, eu agradeço imensamente, porque sem a imprensa a gente não consegue ter uma divulgação mesmo. Para as pessoas saberem o que a gente está fazendo, tem que ser a imprensa. Então, e o Claudinho também, é, Claudinho, vem aí desde que eu estou no senhorinha, vem me acompanhando, ele estava na band, sempre me cedeu o espaço, cedeu o espaço para a nossa escola. E parabéns pelo trabalho, parabéns para a escola senhorinha por ter 100 anos hoje com qualidade. Obrigado, Sandra. Eu que agradeço. Eu queria aqui deixar registrado que para mim é uma honra estar fazendo parte e podendo viver esse tempo junto com a Ana. E obrigada a vocês pelo acolhimento e parabéns pelo trabalho. Obrigado. E parabéns, senhorinha. E a Graciela também, que está no bastidor ali. A voz da minha consciência. A voz da consciência da Sandra, que também é uma coordenadora fantástica e que eu não vivo sem essas loiras. Falta a Marilene, que é do ciclo 2, mas está lá na escola fazendo um outro trabalho. E a Luciana Milo, que é a minha equipe gestora. Todas meninas, só eu que estou arcaica. O que é isso? Intervalo, a gente volta já com o nosso SN Esportes Notícias.